Olá, eu sou Liana Ferraz e você está no Mães no BD. Eu sou uma atriz, escritora, professora, mas sobretudo uma mulher, mãe, que está chegando nos 40 e resolveu tirar os projetos do papel. Então, esse podcast é um experimento onde eu vou receber algumas pessoas e nós vamos falar sobre angústias, ansiedades, contradições e pequenos desesperos. Corte de Anos, apesar do nome, Mães no BD não falará sempre sobre maternidade e nem sempre sobre BD, mas pode ser que esses assuntos em algum momento apareçam por aqui. Então, vem comigo e divirta-se. Oi, gente! Mais um episódio, Mães no BD e hoje eu estou recebendo aqui a maravilhosa Maria Dina. A gente chega fazendo um somzinho de entrada, né? É, já faz o texto e a sonoplastia da entrada. Incrível, dois em um. Mas, na verdade, Maria Dina não é dois em um, não. Ela é 50 mil em um. Eu pedi pra ela se apresentar. É, tipo eu. Pedi pra ela se apresentar e ela falou assim, eu sou uma pessoa do rolê. Eu sou canceriana, fotógrafa, escritora, barista. E daí eu falei, vou fazer um joguinho com você. E aí esse joguinho é o seguinte, Maria. O quê? Se apresenta de novo, só que não pode usar nenhuma palavra que eu falei. Nem que você é canceriana, nem que você é fotógrafa, nem que você é escritora, nem que você é barista. Quem é você? Bom, eu sou a Maria. Costumo jogar tranca, né? Nos meus momentos livres. Gosto muito de olhar pro céu. Então, eu tenho uma relação, assim, com tempestades bem grande. Gosto muito de comer coxinha. Nossa, coxinha com marionese é a minha pira. Eu amo muito. Gosto de fazer palavras cruzadas. Jogar pet rescue e the sims. Também sou mãe. Deu pra pôr mãe no meio. Yes, deu pra pôr mãe. E você tinha falado também que você é tatuada, né? Ai, eu sou bem tatuada. Eu tenho mais de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo. Uau! E quando que você começou? Com quantos anos? Eu comecei... A primeira foi com 15. A minha mãe falou assim, você quer uma festa? Ou você quer fazer uma tatuagem? Porque era equivalente, entendeu? Por toda a responsabilidade, minha mãe ia ter que reconhecer firma. Então, era pau a pau. Tipo, se uma festa custasse dois pau, vai, na época, uma tatuagem de 300 era a mesma coisa. Ai, eu decidi uma tatuagem, né? Porque, nossa, eu era fissurada. E deu no que deu, né? Depois que eu fiz 18, já trabalhava. É, aí eu pagava na tatu. Então, eu... Mas você se arrepende de ter feito essa aos 15? Não, você ainda gosta dela? Não, eu gosto dela. Eu acho que ela vai me servir pra algum momento da minha vida. Porque eu fiz o on, né? O som do universo. Então, um dia pode ser que eu entre num yoga, tal. Aí, a pessoa fala, porra, com você tem a ver. Porque a minha terceira tatuagem, eu fiz o mantra, Oh, money, pay me home. Essa ninguém vê, porque faz tempo que ela não aparece, que eu fiz bem no coso da calça. Nem eu vejo mais. Coitada, ficou, sabe, pra lá. É daquela época, né? Que a calça, o rolê da calça era lá embaixo, né? Que você usava aquela calça bem lá embaixo. Sim. Exato, hoje em dia eu nem olho. Mas aí, ó, tudo a ver com yoga. Posso ir, sei lá, pra índia. Acho que vai ser legal essa época. Eu amo que você faz a tatuagem antes de viver o momento, né? Então, assim, quem sabe um dia se adapta. Então, assim, a tatuagem é quase um título pra o que você vai viver, né? Nossa, eu vou picar uma tatu na cara um dia, quem sabe. Eu vou presa aí, tudo a ver, né? Eu chego lá com a tatuagem na cara. Já tá pronta, né? Já tá pronta. Ai, credo. Tatua um iate, sei lá. Tatua um iate, né? Porque um dia você vai ter um iate, vai velejar, enfim. Nossa, é melhor. É melhor do que fazer uma lágrima de cadeia. Nossa, eu vou fazer isso. A partir de amanhã já acendeu isso na minha cabeça. Ai, meu Deus. Bom, Maria, e você falando aqui das suas apresentações, né? A gente tava conversando um pouquinho antes de abrir aqui pra gravar, que quando a gente se apresenta, a gente acaba se apresentando como as coisas que a gente faz, né? Essa é uma... É uma coisa que eu penso faz tempo, né? Do quanto a gente tem dificuldade de falar algo que não seja o que a gente faz. Mas, por outro lado também, eu acho legal a gente pensar no tanto que a gente tenta se reinventar sempre, né? Nesse lugar da profissão, porque faz sentido pra gente, né? Eu te chamei aqui também, porque é muito, muito. É, então, eu te chamei aqui porque eu acho que a gente tem... A gente só se conhece de Insta, né? E de WhatsApp, enfim. Por enquanto, que eu vou tomar um café aí na sua caceteria nova. Eu vou fazer um café maravilhoso pra você. Nossa. Se aquela não enjoar da ideia do café. Não, daqui a pouco a gente entra nessa conversa. Antes você vai fazer um merchandising total do seu café. Depois você pensa se você vai enjoar ou não. Verdade. Aí é tarde demais, né? Aí já é tarde demais. É isso aí. A gente trabalha assim. Porque esses projetos todos, né? Assim, eles vêm na impulsividade. Quando você compartilha com alguém, de alguma maneira, você estabelece um compromisso daquilo ir pra frente. Eu acho isso bom. Exato. É isso. Você falou tudo. É, sei lá. Sabe assim, eu selei que o destino, a partir do momento que eu falei pra você, já era. Sabe? Agora eu tenho que fazer. Porque senão, não vai dar certo. Sabe assim? É. Mas aí a gente é louca também, né? Porque você é muito como eu. Assim, tipo, a gente sai mandando o arco e flecha das ideias pelo cosmo. E depois a gente meio que fica, tipo, e agora, né? Qual eu devo seguir? Ou pior, a gente segue com todos. E acaba, tipo, eu hoje, que eu tô deitada aqui na minha cama enquanto falo com você, acabada. Depois de um final de semana que eu fiz faxina lá no café, editei foto, programei aula, né? Porque ainda eu esqueci de falar que sou professora de fotografia, né? Eita, é verdade. Você tem um curso, né? Eu tenho. Sim. E olha só, hoje em dia o curso, ele é o auge, entendeu? Pra mim. Tanto que a fotografia tem ficado pra trás um pouco, porque eu tenho gostado mais de ensinar do que... Amo fotografar, mas assim, de ter tempo para fotografar. Porque eu culpo muito. Então, ensinando, eu tenho me sentido mais realizada pelo feedback das pessoas, sabe? Tipo, pô, você mudou minha vida, agora eu tenho um olhar muito mais sensível do que antes, melhorou minhas relações. Então, eu tô enxergando a fotografia agora com uma missão já, né? Fotografar a vida dos outros é muito bom, amo, eles se sentem bem, se sentem felizes. Mas, com os cursos online, isso chega pra muito mais gente, né? Muito mais pessoas. Então, acho que eu tô gostando muito disso agora. Você sabe que eu tenho isso muito forte também, que eu sou formada em artes cênicas, né? Então, eu sou atriz. Você é atriz de verdade, menina. Eu sou, beijinha. Não, mas não sinta, não sinta. Porque não é assim também tão incrível, sabe? Ai, mas amei, amei. É, então, é porque eu acho que artes cênicas é uma faculdade que dá base pra você fazer muita coisa. Porque é um lugar muito forte de, primeiro, de autoconhecimento, né? Assim, num lugar não ensimesmado, assim, mas um lugar em que você, pra criar alguma coisa, você entra muito em contato com você mesma, né? E entra muito em contato com a consciência corporal, consciência vocal, imaginação e tudo mais. Então, pra mim, é uma faculdade fantástica. E foi a faculdade ideal. Mas... É um mergulho bem profundo, né? Tipo, você não fica na superfície, né? Você tem que se entregar em várias coisas. A literatura, a atuação. Ah, é muito massa mesmo. Não, é tudo. E, assim, tem uma coisa que é, você, eu na faculdade, né? Quando você vive isso muito intensamente, seus sonhos também, em relação àquela profissão que você tá estudando, eles são enormes, né? Então, os tombos também são incrivelmente enormes. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente... É, porque é um lugar, assim, você não vai fazer uma... É impossível, pelo menos pra mim, foi impossível fazer a faculdade de artes cênicas mais ou menos. Porque é um lugar que fazer mais ou menos é muito cansativo. Porque é quase como se você tivesse o tempo inteiro colocando uma barreira, né? Entre você e aquele acontecimento que é muito forte. Meu pai, é verdade. E isso cansa. Então, pra mim, foi muito bom e muito cheio de força vital fazer a faculdade de artes cênicas. Mas eu saí da faculdade, menina, achava que eu ia ser, assim... Uma Fernandinha Montenegrinho, assim, entendeu? Assim, uma rainha... Tipo, ganhar um Oscar. Uma rainha. É, uma rainha da atuação do Brasil barra mundo, né? Assim. Ai, meu, eu sou muito assim também. É muito sonho, entende? É muita expectativa, é muito delírio. Quando eu comecei a tocar pandeira, eu me via na bateria da Gaviões. Olha a ideia, tipo... Então, isso que é também, né? Porque eu acho que é um erro, sabia? Eu tô aprendendo isso devagar. Quando a gente imagina um projeto, a gente não imagina o percurso. A gente imagina o sucesso... Lá na frente. Exato. E cada caminho, cada dia que você passa sem estar naquele lugar do sucesso, parece uma tormenta... Fracasso. Ou mais um dia de fracasso. Exato. Exato. E isso é muito louco. E eu fui o meio curada dessa sensação, né? Via sala de aula, que foi o meu lugar também que eu encontrei. Que eu falei, cara, pra que eu quero estar num teatro? Se eu tenho nesse lugar, né? Primeiro, um profundo amor por isso. Pelo ensinar, pelo estar perto do... Eu tenho uma generosidade, assim... Muito massa nessa relação professor-aluno, né? Que a gente acha óbvio, mas não é óbvio. Tem gente que não tá afim de ter as pessoas seguindo um pouco as coisas que você ensina, né? É engraçado. Eu acho que é um dom mesmo, né? É um dom. E ele surge, assim, do nada. Em meios, assim, tipo... Essa crise que você tinha de, tipo, meu Deus, eu quero ganhar um Oscar. Mas, ao mesmo tempo, eu tô feliz nesse lugar. Ah, entendeu? É uma reflexão da vida. É, e passou, entende? Essa crise, ela passou. Porque eu entendi que eu fui fazer. Agora, eu tenho outros entendimentos. Mas, antes, eu dava aula e não escrevia ainda, né? Então, eu entendi que eu fiz toda aquela faculdade não pra estar no palco ou na TV. Ou não só, pelo menos, né? Mas pra estar na sala de aula. E a gente vive num lugar também, né? Não sei se num país ou num momento histórico, enfim. Em que esse sucesso, ele é tão ligado a uma coisa do chegar lá. Do ser meio exclusivo. Do ser meio bam, bam, bam. Do ser super caro. E parará. Que ser professor parece a coisa mais cafona, assim. Mais... É. Ai, você tá sonhando muito baixo. Você... Poxa, imagina, meu. Se as pessoas soubessem o que a gente sente quando ensina alguém, né? Tipo, que a gente passa o que a gente sabe. E a pessoa desperta. Meu, é sério. Eu choro. Eu choro de ler depoimento de aluno. Choro, tipo, meu, é isso. É minha missão na Terra. Tô feliz pra caramba. É, eu acho também. Mas tem um lado, né? Sempre, não sei você... E daí vamos fazer uma análise aqui, né? Uma terapia em dupla, nem um grupo em dupla. Do porquê a gente não sossega. Porque isso é uma coisa que me acompanha. Mas eu falo ali, Ana, porquê que você não sossega num projeto? Você tem alguma pista dessa resposta, Maria? Eu tenho, porque a gente, modéstia à parte, a gente é muito criativa, amiga. Esse jeito de criar várias atividades é um jeito de colocar toda essa criatividade, essa inspiração que é divina, né? Que vem mesmo do universo. E somos instrumentos. Então, se a gente deixa isso dentro da gente, a gente não consegue transmitir as maravilhas mesmo do mundo. A gente é bem isso. A gente é instrumento de manifestação de ideia cósmica. Entendeu? Eu sinto muito isso. Quando eu tenho uma ideia e eu não paro pra estartar, eu começo a sentir angústia, de verdade. Esses dias eu tenho sinto muita angústia. Porque tem alguma coisa dentro de mim que quer nascer e eu não sei o que é. É outra ideia, tá vendo? E aí eu fico tentando, sabe, assim, meio que focar em algumas coisas. Tipo, será que é aqui? Será que é aqui? Será que não é? E aí ela, do nada, daqui a pouco, tipo, eu vou ter um... Sabe? Eu não sei se você sente isso. Antes de uma ideia nascer, é como se uma mulher estivesse prestes a parir. Eu, nas minhas gravidas todas, antes deles nascerem, eu virei um bichinho recuado. E eu ficava meio que me sentindo incomodada, igual eu tô agora. Então, alguma coisa vai acontecer. E é uma coisa muito boa, porque sempre é assim. E eu não sei como você, como que funciona pra você? Ah, pra mim, eu tenho uma sensação de que eu preciso estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Mas que eu sou um pouco viciada na adrenalina. Então, eu tenho uma autocrítica, entendeu? Porque eu acho, assim, que se eu descobrisse uma forma de me manter criativa dentro dos projetos que eu já ergui, talvez eu pudesse, né, continuar. Então, eu acho que eu sou um pouco viciada nessa adrenalina do talvez isso vire alguma coisa. Sabe, assim, aquele frissonzinho de uma explosão que pode acontecer. Mas é muita internet isso, você não acha? Essa coisa do viralizar, ou do dia pra noite você é uma pessoa, sei lá... Não sei, assim, por exemplo, eu tô contando que o curso, lógico, ele é online, mas ele não depende um pouco desse viralizar da internet, assim, em si. Eu sinto assim, eu pego o bode do Instagram semana sim, semana não. Porque, assim, a criatividade nos lugares que a gente já trabalha, ela nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Ela não é constante, né? Eu acho que... e acho também que é importante ela nascer e morrer e não se manter, assim, equilibrada. Porque senão a gente não sai da zona de conforto, entendeu? Então, eu fico assim, dias sem pensar em nada, sem pensar... e texto, então, pior ainda. Eu fico assim, só pensando em besteira, os textos nada a ver, ou então eu esqueço e quero só jogar. Porque eu acho que, assim, um jogo destrói a minha cabeça, assim, eu sinto um pouco. Mas, às vezes, eu sinto necessidade de chegar no fundo do poço das ideias pra, do nada, voltar. E o que eu tenho feito bastante, assim, que melhorou demais a minha vida, é que eu, meu, silenciei uma galera que eu sigo. Desculpa, gente, mas eu tô falando sério. Mas, porque você vê muitos outros fazendo, isso é ruim pra, pelo menos pra mim, é péssimo. Igual quando você abre o Pinterest. Eu olhar muita referência, o que eu tenho dentro da minha cabeça que é inédito, que é meu, acaba ocultado, sabe? Ele entra, tipo, num coma, é horrível. Então, eu parei de ver muitos stories, antes eu via muito, e isso tava me fazendo mal. Porque, assim, toda ideia que eu tinha, eu deixava influenciar por alguma coisa que eu vi. Então, eu achava isso meio perigoso pra mim. Então, não é porque eu não gosto mais da pessoa, não é nada. É que isso influencia diretamente no meu processo criativo. Diferentemente, o que muitos canais, né, de pessoas que ensinam sobre como crescer no Instagram, eles ensinam que devemos copiar, desse jeito, o conteúdo da pessoa que você acha que é seu concorrente, entre aspas, né, no Instagram. Por exemplo, se o meu perfil é maternidade, eu vou olhar cinco perfis de maternidade e vou copiar exatamente o que eles estão fazendo. Pra ficar, tipo, a concorrência ali, né? Mas, pra mim, isso ali é péssimo. Eu não consigo. Igual o Will, lembra que eu te falei? Ai, mãe, eu não vou dançar. Sinto muito. Esse passo eu não dou, né? Esse passo eu não dou. Porque, assim, por mais que eu me ache engraçada, né, é aquela coisa, né, a gente se acha engraçadíssima, né? Mas, assim, eu acho que eu ia me achar patética fazer, né? Algumas pessoas ficam legais, mas a gente não precisa fazer o que todo mundo faz, né? O sol, ele brilha pra todo mundo. Independente se você vai seguir as regras do Instagram ou não. Eu acho que isso já é uma questão de personalidade mesmo da gente. E uma coisa que dá pra gente perceber com o tempo também, né? É que tem uma coisa meio do... A cara do sucesso, que é, sei lá, não sei quantos mil seguidores, não sei quantos daquilo. Mas, quando você tá nessa situação, você vê que isso não adianta muito, né? Que adianta quem tá junto com você, quem tá afim de te ler numa outra camada, Quem tá afim de te acompanhar em outras viagens, porque só a viagem do Instagram não satisfaz, né? Não, é muito fácil. Em termos artísticos, é muito... É muito efêmero, né? Você tem essa sensação de vazio? Quase que um vazio existencial? Eu tenho muito. Olha só, eu não sei, eu acho que eu não tenho tanto por conta das aulas, né? Você faz os seus cursos de tempos em tempos, né? Eu sou professora de faculdade, então eu sempre tenho turma, eu sempre tenho gente entrando. Então, eu tenho essa concretude. E eu sinto... Sabe quando que eu sinto isso? Vou te falar. Quando eu tô lá, olhando meus seguidores e olhando mil pessoas falando que eu sou maravilhosa. Daí eu lanço alguma coisa e não vai, sabe assim? Exato, eu também, amiga. É isso que é o vazio existencial que eu sinto. Na hora do vamos ver, não é assim, né? É engraçado, parece que a gente fica encanada numa parte, né? Tipo, a gente tem essa coisa do reconhecimento das nossas coisas e tudo mais. Mas parece que existe um buraco, assim, né? Em outras relações, um buraco virtual que é tipo um vácuo. E aí acaba. E aí você precisa, né, dessa rede. Nossa, você que tem um monte, uma pancada de seguidor. Aí você sente e fala, nossa, o que que adianta, né? Tipo, ter uma rede, mas na hora de promover alguma coisa cultural, alguma coisa que tenha a ver com arte. Isso não é divulgado como uma foto de uma bunda, por exemplo. Sim, sim. Dói, em mim também dói. É, e aí eu acho que é um chamado, né, pra gente, assim, no sentido de lembrar mesmo. De que o Instagram é uma passagem pra alguma outra coisa. E que de cada mil pessoas que você tem lá, uma vem com você. Outras ficam. Outras nem sabem quem é você e só querem te criticar. Só querem saber de enfiar o dedo na sua cara porque não estão vendo você ali, né? Seus olhinhos que estão vendo. Vamos pra fofoca, então. Vamos pra fofoca. Que isso, pra mim, não acontece. É, mas é porque você não coloca a sua vida pessoal, né? Tipo, você, o seu Insta é muito artístico. Tipo, malemar, eu acho que as pessoas nem sabem que, tipo, você é jovem, linda, maravilhosa. Você não põe muito a sua cara, entendeu? Quase nunca. Agora, quando você expõe a sua rotina, quando você, tipo, mostra stories, meio que falando da sua vida, sabe? As pessoas acham que por você ter mostrado um pouquinho da sua intimidade, elas já podem sentar no seu sofá, pegar uma breja e falar mal do seu cachorro, por exemplo. Quantas vezes as pessoas vêm, assim, tipo, eu posto uma foto do meu gato, aí vem, ei, cadê seu cachorro? Sabe? Tipo, meu, tá aqui. Você jura? Isso acontece em real, é isso? Claro, lógico. A minha cachorra não aparece nas fotos porque, tipo, eu não tenho mais coluna pra seguir essa cachorra. Ela é muito ativa, ela é, tipo, a filha, tipo, a Yolanda vezes dois. Eu não tenho por que que eu vou, né, perder meu tempo lá se ela não tá afim de parar pra fazer uma foto. Então, as pessoas acham que podem. E outro dia, até uma menina veio falando, assim, o seu perfil é aberto. Então, você tem que escutar o que eu vou te falar. Eu falei, querida, você acha que porque meu perfil é aberto, eu te devo, né, intimidade, você acha que você pode falar sobre a minha vida? Você tá muito louca. E aí que a internet fica muito louca. As pessoas acham que, por você ter bastante seguidor, você tem que aguentar as consequências disso, sabe? E a gente não tem que aguentar nada. Eu coloco as minhas fotos lá, mostro, mas isso não é um convite, sabe? A minha porta está aberta, mas eu não pedi pra ninguém entrar e tacar, sabe? Jogar as minhas roupas no chão, fazer bagunça, sabe? As pessoas precisam ter respeito e bom senso. Não, eu concordo totalmente. Tanto que eu acho que eu não conseguiria ficar no Instagram se eu tivesse mostrando a minha vida pessoal. Porque eu tenho essa sensibilidade, né? Assim, eu não tenho saúde, entende? Pra uma pessoa ficar falando assim, sei lá, vai comer isso, vai comer aquilo, ai, mas você... É horrível, é horrível. Mas assim, aí o que acontece é que a gente meio que vai criando espinho, sabe? Eu antes, eu me desculpava com a pessoa, olha que louca. No começo, eu pedia desculpa. Hoje em dia, eu bloqueio já e falo, meu, tchau, vai, vai cuidar da sua vida. Porque as pessoas também precisam desse safanão, às vezes, sabe? Porque a gente fica meio que com medo de não agradar todo mundo, sabe? Ai, eu quero ser legal com todo mundo, eu quero que a pessoa continue me admirando. Meu, mas ela perdeu a mão, ela entrou na minha intimidade, já era. Já era. Sim, sim. É, mas é porque a internet, ela dá essa falsa sensação. E não sei se você, como público também, se às vezes você não tem isso com alguém. Porque eu, às vezes, sinto isso com alguém, claro. E daí vai um pouco de, tipo, você é uma pessoa que respeita o limite dos outros ou não. E isso não é uma questão de internet, isso é uma questão de quem é você, né? Eu tenho uma total noção disso. Parece que você pode, né? De alguma maneira, parece que você tem intimidade com a pessoa, enfim. Dá uma falsa impressão, eu acho. Você não acha? Então, por eu passar por isso, eu já olho, por exemplo, no seu, da Anitta, eu nunca vou chegar e falar assim. Ai, nossa, esse batom tá horrível em você. Tipo, porque eu tenho noção, entendeu? Porque eu tive que lidar com gente sem noção. Então, mas assim, a minha vontade não dá mesmo. Assim, se eu vejo que a pessoa saiu muito daquilo que eu penso, por exemplo, alguma... Tipo, se eu sigo uma pessoa e do nada ela fez um post fascista, meio que, sabe? Ou machista. Eu simplesmente paro de seguir a pessoa, sabe? Tipo, segue a vida. Eu não vou parar lá pra dar palestrinha pra ela, porque não adianta. Se a pessoa já pensa assim, não sou eu que vou mudar ela. Porque eu só saio fora agora. Não, eu também. Eu tô vivendo esse momento super forte de bloquear, enfim. Maria, mas eu vou mudar totalmente de assunto, mas mais ou menos, assim. Porque você falou de uma pessoa que olha muito pro céu, né? Da tempestade. E eu lembrei que tem, que eu acompanhei tua página, que tem muita gente que, quando vai caçar uma tempestade, te marca. E eu quero saber que viagem é essa de caçar tempestade, mulher. Explica qual o processo. Como funciona, né? Como funciona. Tipo... Você não tem medo. Não, é assim. Com o tempo, né? Eu fui pegando os macetes das tempestades, né? Eu gosto muito, porque eu me sinto muito, uma força poderosa da natureza, junto com a tempestade. E aí, sempre que tem uma tempestade, antes da pandemia, era mais, porque eu conseguia sair com mais tranquilidade. E aí eu filmava, e a galera falava bem isso. Ai, eu tenho tanto medo. Como você acha isso bonito? Aí eu explicava, gente, é a coisa mais poderosa que você consegue olhar com seus olhos e ver a água caindo do céu. Olha só, né? Que poder é isso? As nuvens e tal. E aí eu acho que foi meio que contagiando, assim, o povo, sabe? Porque, assim, é perigoso, né? Se você não tomar cuidado, ficar embaixo de uma árvore e tudo mais. Mas eu acho muito mais divino do que perigoso, assim. E aí eu fico olhando as nuvens, aí eu vejo que, tipo, eu fico pensando, ah, eu acho que vai chover. E é gostoso, né? Porque você consegue, mesmo na cidade, assim, né? Tipo, não sendo uma pessoa rural, longe, né? A gente tem um contato com a natureza. Porque o meu sonho é morar no sítio, assim, pra ter isso mesmo, sabe? Mas a gente olha pro céu, a gente se sente perto, sabe? A gente se sente dentro ainda dessa força mais natural possível. E isso não te dá um pouco de angústia? Olhar pro céu? Agora eu já vou pra um papo mais brisado. Se sente angústia? Muito. Eu acredito. Eu acho que eu tenho... Eu adoro também olhar pro céu, mas eu acho que eu tenho a dimensão do meu tamanho, da minha finitude, enfim, de que o mundo inteiro tá acontecendo e vai continuar acontecendo, que eu sou uma parte muito, 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 muito pequenininha. Então, toda vez... É uma parte louca. Imagina, você é cheia de átomos, assim, como as nuvens, entendeu? Você tem que pensar que você é parte daquilo tudo. Então, quando começa a tempestade, os raios, você é aquilo também, entendeu? É muito foda. É muito pirado, né? Nossa, eu não consigo chegar nesse lugar aí. Acho que tá faltando vinho na minha contemplação. Eu acho que o consumo aqui tá alto mesmo. Mas eu nunca tinha pensado como você pensou. Olha que engraçado. Isso de achar que a gente é pequeno diante do céu, que é imenso. Eu acho que eu sou míope. Eu sou também, eu sou também. Mas essa sensação, assim, de que se você sair voando, né, você não vai chegar nunca num lugar. Então, essas coisas que são muito desconhecidas ou que, enfim, que não tem um contorno, elas me geram angústia. Eu tenho essa sensação de que as coisas, sei lá, estão me engolindo um pouco, sabe? Caramba! Mas é um bom ponto de vista, né? Tem os dois. Tudo tem dois lados, né? Olha só como que é. Ou você pode pirar achando que você faz parte daquilo, ou realmente você achar, tipo, mas e aí? O que tem depois disso? Tipo, olha como estamos, tipo, em uma zona perigosa aqui, sem saber o que tem do lado de lá, sabendo que a gente é minúsculo, né? Sabendo que o céu pode cair na nossa cabeça, que é louca. Mas é verdade. É, eu sempre tive essas nóias. Desde criança, eu tenho uma nóia, por exemplo, eu tenho um pouquinho de medo da Terra resolver dar uma paradinha, sabe? Mano, não. Dá um solavango. Pensem nisso. Agora eu vou encanar e eu vou botar a culpa em você. Amanhã eu vou fazer um testão e falar, ah, Liana, acabou com a minha vida. Não, pode falar, porque eu acabei mesmo. Porque se você embarcar nessa, se você embarcar nessa, é uma pira. Você vai precisar de medicamento, casa. Ah, com certeza. Nossa, amiga. Mas aí eu acho que eu entro muito mais de um lado mais, sei lá, espiritual, será? Porque assim, tipo, o meu maior lance, assim, eu falei pro Michel esse, é eu fazer um desdobramento, entendeu? Eu quero sair do meu corpo, eu quero voar por aí, eu quero saber o que tem pra lá. Eu acho que existe esse lado meio que muito místico, acho que dentro da minha cabeça, que me faz pensar mesmo que eu sou uma bruxa muito poderosa. É, nossa. Eu vou sair voando, isso é real. Eu treino no meu sonho. Sério, é bizarro. Caramba, mulher, que delícia. Eu queria, viu? Tô querendo isso aí. Amiga, mas é sério, você tem que pensar nisso antes de dormir. Pensar mesmo. Tipo, eu quero encontrar seres místicos hoje. Nossa, o pessoal vai desligar esse podcast com medo. É, tá rolando uma coisa sobrenatural. Uma com medo da Terra parar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. É, vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu nunca te perguntei. Duas coisas, na verdade. Uma que é... Por que de todas as artes, né? Como que você começou a entender que a fotografia era sua? Essa é uma. E por que? Nessa trajetória aqui, é super coerente aqui, né? Fotografia, daí você tem curso de fotografia. Aí você escreve e tal. E de repente você está abrindo um café? Pois é. Mas, ó, tudo está relacionado em fazer com as mãos, né? Fotografia, por mais que eu precise do meu olhar, ele é clicado com o meu dedo. Assim como a escrita e assim como o café. O ato de servir, né? É muito a minha mão pra você, entendeu? É um gesto profundo. E a fotografia, ela nasceu faz muito tempo. Assim, muito tempo que eu tenho esse lance muito forte com a fotografia. Desde o meu avô, Flávio, pai do meu pai. E ele que fazia as fotinhas dos eventos da família. E a galera achava muito chato ele ter que fazer isso. Porque ele ficava tipo... Ah, vai ali na árvore. Olha pra cá. Ele diria. E a galera achava um saco. Eu achava aquilo o máximo. Falando tipo, nossa, que legal, né? Ele vai fazer essas fotos e vai ficar pra eternidade. Porque eu sempre fui muito ligada em fotografia antiga, retrato e tudo mais. Só que quem percebeu o meu olhar, não fui eu. Foram as pessoas. Eu tenho um primo, o Gutão. Ele falava direto assim pra mim. Mi, as fotos, elas passam um sentimento. Você devia estudar isso. E aí eu que fiz turismo. Produção de moda. Também comecei o curso técnico com ator do Senac. Mas aí tudo eu largava. Porque eu não me encontrava. E aí eu foquei nisso. Falei assim, poxa, é mesmo, né? Parece que esse é um diferencial. Na época eu postava umas fotos do Orkut. Tudo minha, assim. E aí a galera falava assim, Ai, me fotografa também. Tipo, eu pensava, viu? Que pessoa folgada. Que maneira fotografe. Faça as minhas fotos só. E aí, tipo, isso era um chamado, acho que, do universo. Tipo, falando. Você precisa fotografar além de você, sabe? Mais pessoas. Aí a escrita, ela aconteceu antes disso ainda. Porque eu sempre fui a aluna da redação. Eu amo escrever. E aí eu fazia a minha redação. Fazia das minhas amigas. Fazia de todo mundo. Eu fazia, eu mudava. Sabe? Tipo, tema é, sei lá. Meio ambiente. A minha era um jeito... Eu inventava, sabe? Era um máximo. Então, aí tem isso. E aí, eu sou espírita, né? E toda vez que eu ia estudar a minha mediunidade, ele sempre falava, meu, o seu trabalho no universo espírita é relacionado com a mão. O poder de cura com as mãos. Então, eu começo a pensar que esse poder de cura, ele vai além daquilo que a gente pensa. Tipo, ah, eu vou fazer cirurgias espíritas, sabe? Mas é sempre como a fotografia mesmo. Quantas vezes eu fotografei histórias que a pessoa falou, nossa, isso foi muito importante pra mim. Ou de ensinar esse olhar pra pessoa. Ou de escrever algum texto que a pessoa precisa ler no momento. E o café, que vai trazer o aconchego, que eu espero que muitas vezes ele sirva mesmo do remédio que a alma precise. Que é amor, que é aquela coisa da boa vontade, né? De você fazer com todo carinho, né? Aquilo que você ama pra uma pessoa que vai ingerir, né? Aquilo que eu vou fazer. Olha, que legal o que você falou. Eu achei esse percurso super legal. Gostei dessa ideia do ato de servir e da coisa das mãos, né? E daí, diante disso, acho que tem algumas coisinhas, assim, que eu achei muito interessante. Que, primeiro, você fala que quem percebeu que você fotografava, né? Não foi você. Foram os outros. E eu acho que isso é muito comum, né? Que as pessoas que percebem, até mesmo antes de você, que você sabe fazer alguma coisa. Ou, talvez, elas legitimem de alguma forma o teu fazer. Sim, eu acho, eu acho. Acho que a gente tem aquela intuição, só que daí o outro fala e, de repente, você vai criando, vai trazendo aquilo como uma verdade. E isso é uma confiança, né? É legal mesmo. Por isso que ir na aula é tão legal. Porque você tá também nessa função do outro, que vai olhar, né, pra isso. E desejando, né? Claro, tem um monte de professores croto. Croto, mas, assim, desejando, os bons professores estão desejando que aquela pessoa crie coisas muito massas, assim, e que as coisas pra ela se desenvolvam e vão cada vez mais longe, né? E esse poder do professor, né? De transformar vidas, né? De um jeito, assim, tipo, quem sabe ensinar, por exemplo, mais didático, fazer com que, por exemplo, a arte de fotografar, que muitas vezes parece ser muito difícil se você ler os livros, né? De introdução à fotografia. Eu lembro que durante a Pan-Americana, onde eu fiz fotografia, meu, eu tinha dias que parecia que eu fundi minha cabeça. E aí eu sempre pensei, eu quero ensinar isso de um jeito certo, né? Tipo, o que precisa fazer, mas de um jeito mais ao ponto, sabe? Um jeito que eu acho que, tanto que eu gosto, eu acho que reflete no ensinar também. Igual você. É, sim, eu acho também. Mas é que esse olhar pro outro, né? Quando você fala dessas, né? Eu falei essas três frentes, né? Da fotografia, da escrita e do café, e você trouxe essa coisa das mãos e do ato de servir. Mas acho legal que quando a gente coloca esse olhar para o outro de forma verdadeira e de forma cuidadosa, a gente ressignifica até um espaço, por exemplo, que pode ser uma maquininha, né? Por exemplo, você pode ter um lugarzinho de café que a pessoa não vai nem olhar na sua cara, tirar um café, você paga e não sei o que lá. Se você traz essa dimensão, né? Que a arte tem, de que eu faço para o outro, eu faço pelo, né? Eu faço para você, né? Eu trago para você. Aí você ressignifica até um espaço, né? Que é utilitário, digamos assim. Eu acho isso incrível, acho muito legal. E acho daqui a pouco que você está com esse café barra sarau, barra cebo. Eu acho que vai rolar um negócio que vai virar um pontinho cultural, sabe? Nossa, meu sonho é esse. Porque se a pandemia, ele me dá, né? Faz a gente ficar com medo. E faz com que tudo fique mais limitado, né? Mas assim, depois eu vou te mandar umas fotos de como é lá de noite, tem um varal de luz lá na frente. Você vai pirar. É muito lindo, sabe? Eu já imaginei serenada. Que louca, né? Serenada demais. Não, mas pode existir. Pode existir de novo, né? Sabe o que eu imaginei? Projeção. Lá na frente tem um prédio. Eu imaginei, tipo, projetar uns filmes, uns curtas e todo mundo fingir. Não, demais, demais. Acho muito massa. Vai vacina. É, vai vacina. E por que você foi para Araraquara, Maria? Conta um pouquinho disso. O que você foi fazer aí? Eu nasci em Araraquara. Eu sou araraquarense. Na verdade, eu saí para estudar fotografia em São Paulo quando eu tinha 20 anos. Então, eu fui lá, estudei, trabalhei lá. E quando o Joaquim nasceu, eu voltei para o interior. Porque eu me separei, né? Do meu ex-namorado. E aí eu falei para ele, ó, eu vou recomeçar a minha vida aqui, no interior, perto da minha mãe. Porque, ai, não sei, canceriana, né? Quer que a criança tenha toda a passagem de infância que eu tive, que foi em Araraquara, né? Eu pensei que seria um jeito também, quando eu vim para cá, né? Mãe solo. De criar meu filho de um jeito também, perto da minha mãe, né? Dependente dessa rede de apoio. Em São Paulo não tinha ninguém. Então, para mim, foi muito importante voltar para Araraquara, recomeçar do zero, né? Porque eu tinha uma carteira de clientes em São Paulo. Em Araraquara eu não tinha. Então, eu fui recomeçando e deu tudo certo. Ah, eu achei que você... Eu achei que você tivesse voltado agora para abrir o café. Você já voltou? Não, não. Eu voltei com 25 anos. Eu vou fazer 35 esse ano. Faz 10 anos que eu voltei para cá. Mas, assim, pensei até depois da Yolanda, em tentar de novo em São Paulo. Ah, mas não sei. E parece que dá mais uma chance para a cidade que eu nasci. Porque o que acontece muito com Araraquara, todas as pessoas que têm uns projetos maiores, começam a ser mais reconhecidos, elas se fazem. A Lini quer é de Araraquara, por exemplo. Ah, é verdade. Então, fica muito isso. De tipo, agora que eu venci na vida, vou para outro lugar. Porque chega uma hora que a cidade limita. Ou não, né? Então, eu gosto da ideia de fazer um café na minha cidade, porque a cidade me proporcionou muitas coisas boas. Então, por que agora eu vou levar esse café para São Paulo, né? Eu acho que aqui as pessoas merecem. Por mais que eu ache ainda que essa cultura do café especial ainda é pouco difundida e valorizada, eu vou começar a fazer a minha parte, por exemplo, aqui. Aham, não. Eu acho demais. Eu perguntei isso para você também, porque eu sou de cidade do interior. Onde você é? Eu sou de Bragança. Bragança Paulista? É. Eu sou de lá. Ah, não sei disso. A família do Eduardo, do pai do Joca, era tudo de lá. Eu ia todo final de semana para Bragança. Ah, você para. Quem que é o Eduardo, gente? Quem sabe eu conheço. Depois a gente vai ter que trocar figurinhas. Depois a gente se ama, né? Aquelas que já mandam o CPF, né? Do ex. Eu ia direto lá, eu assistia os jogos do Bragantino. Nossa, que viagem. Gostava de comer os lanches lá da beira do lago. A Bragantina lá, a linhada maravilhosa. O rolê lá de rock no... Era Tuzi? Tuzi? Como é que chamava? Acho que era Tuzi. Mas é que eu saio com 17 anos de Bragança. Faz muito tempo. Nossa. Eu já moro... Com certeza. Mas com certeza. Então... Mas você não tem que voltar. Eu amo Bragança. Então, essa é uma coisa muito louca na minha vida. Até por isso que eu te perguntei. Eu acho que eu tenho uma relação muito louca com a minha cidade. Eu tenho memórias muito... Calma aí. Tá. O que foi, Yolanda? Ah, tá doendo seu ouvido. Por que que tá doendo seu ouvido? O que que aconteceu? Não aconteceu. Como que você fez pra doer seu ouvidinho, meu amor? A mamãe tá numa reunião muito importante. Cadê o seu pai? Eu não vou fazer o meu almoço. Então, vai lá esperar ele fazer seu almoço, minha querida linda. Já já eu tô com você. Não é. Você bateu? Não é. Eu já sei. Daqui a pouco eu vou olhar seu ouvidinho, tá? Você pode esperar mais meia horinha só? Então, tá. Já já tô lá com você, meu amor. Minha vida. Come tudo, hein? Te amo. Eu não vou querer arroz. Então, come seu arroz. Amiga, vai voltando a Bragança. Não, mas no bidê total esse áudio. Total. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu nem parei a gravação porque não deu tempo, fiquei viajando aqui. Mas é muito, muito, muito a cara do podcast. Enfim. Amém. Pode deixar. Amo. Vou deixar. Pode deixar. Vou deixar. Pode, que adorei. Eu vou... Então, eu tava lá em Bragança, né? Eu tava lá em Bragança. Eu tava lá em Bragança quando eu nasci? Eu quero saber toda a história. Pode contar. Então, eu nasci lá lá, né? Tenho várias memórias super boas e tudo. Mas eu tenho uma memória de não pertencimento, sabe? Assim, que foi a que predominou, assim. Que coisa! É, tipo, não é pra mim. Não é pra mim. Tipo, nada a ver. É, nada a ver comigo. Quando eu puder, eu vou embora. Eu já tive isso com Araraquara. Araraquara, quando eu tinha, sei lá, quantos anos. É, quando eu fui estudar fotografia, sabe? Eu achava que a galera não tinha uma cabeça aberta, que ninguém entendeu o que eu fazia. E aí, depois eu comecei a refletir que ia ser a melhor coisa, sabe? Assim, pra todo mundo, se a gente voltasse em termos de paz e qualidade de vida e dar uma chance da cidade. Por exemplo, nossa, a Yolanda é foda. Por exemplo, você voltar pra Bragança, você ia olhar pra cidade de um jeito diferente, total. Será? Não sei. Não ia acontecer comigo, é, tipo, em frente. Por causa que eu uso as coisas do crepúsculo. Você ia ver mais oportunidades do que defeitos, sabe? Eu via muito defeito, até eu perceber quantas coisas boas isso ia acontecer. Por exemplo, pra eu ter todos esses sonhos que eu tô te contando agora, café, escritório, curso online, fotografia, tal. E São Paulo não ia rolar. Eu ia ter que, tipo, viver aquela vida de metrô cansada, sabe? Aham. E milhões de eventos e ter que colocar meu filho numa escola muito, muito cara, porque é só isso mesmo que tem. E beleza. Agora, por exemplo, Bragança. Eu amo tanto Bragança. Tipo, aquele clima que é sempre um pouquinho mais geladinho do que todas as outras cidades. Não, mas o cenário é ótimo. O problema é o elenco. O cenário é maravilhoso. Mas é que eu não vou começar a falar mal dos absurdos da Garona Clara. Mas é muito difícil, amiga. A maioria é 17. Tipo, eu tô sendo muito assim. Tipo, eu quero mudar o cenário. Realmente, eu tô sendo a teimosa em uma terra que a galera pergunta qual é seu sobrenome ainda. Aham, sim. Eu tô conseguindo meio que quebrar algumas coisas aqui. Por exemplo, o café mesmo. Eu sei que muita gente olha e fala, nossa, meu, que menina nada a ver. Mas vai querer ir lá e quem sabe eu consigo mudar a cabeça dela pra essa coisa de província pra uma coisa mais aberta, né? Então, é um jeito de olhar e ser teimosa com a cidade mesmo. Aqui a galera não é assim. A galera não dá nenhuma abertura. O pessoal aqui é totalmente... O pessoal assim, tá, gente? Araraquara. Vocês sabem o que eu tô falando. Uma galera da cidade que é muito focada em dinheiro. É, e conservador, né? Exato. Muito conservador. Então, agora a gente vai pra... Vamos começar o percurso para o fim, mas vamos falar então, porque a Yolanda trouxe a pauta, né? Como dar conta de todos esses muitos sonhos, barra projetos, barra desejos de voar e ganhar o mundo? É, sendo que a gente tem, né? A minha filha tem 12 anos, então ela já tá super de boa. Super de boa. E eu tenho só ela. Você tem... Tô te lindo. Você tem pitoquinhos ainda, né? Tenho. Mas, miga, esse negócio de dar conta via, né? A rede social, a galera acha que eu dou conta por causa disso que a gente falou no começo. Quando a gente posta as coisas, tipo, ah, o café, ah, o curso, ah, não sei o quê, a galera vê o final. Mas não viu o que aconteceu antes disso, né? Por exemplo, aqui eu fui interrompida já umas quatro vezes para a Yolanda. Hoje de manhã eu tive vários momentos de estresse total, de tipo, vou embora dessa casa. Todo dia eu tenho essa fase, sabe? E é muito difícil, porque a gente não dá conta. E aí o que dói, assim? Porque a gente quer realizar esses sonhos da mulher, né? Que tem essa missão de ser um instrumento da criatividade divina. e da mãe, né? Que precisa também cuidar da criança, de ficar ali vendo se tá fazendo missão, se precisa de alguma coisa. Aí tem a parte da casa. E às vezes é muito chato, né? E dói, né? E dói a gente falar isso. Porque eu lembro que, assim, né? Agora eu tenho a sensação que eu e a Lô, minha filha, chama Lorena. Eu e a Lorena, a gente já tem uma coisa do tipo... Ela tem um super respeito, né? Por esse lugar. Ela me viu trabalhando sempre. Enfim, sabe que eu sou uma pessoa muito mais feliz. Uma mãe muito melhor pra ela quando eu tô trabalhando. Então, ela já tem isso. Mas eu lembro que ela pequenininha, um pouco assim, né? Da idade da Yolanda. Era competição. Ela é meu trabalho, né? E daí você fica naquele lugar também, que é aquele amor. É quase insuportável, de tanto que a gente ama. Aquele amor meio doido até, né? Antes de ficar olhando dormir, bizarro. Nossa, bizarro. E ao mesmo tempo, uma coisa, eu não acredito que eu tô aqui resolvendo esse giz de cera que tá quebrado. Sabe assim? Você falou, nossa, com tanta coisa pra fazer. E eu lembro... Não, meu, a gente não olha. E eu lembro que uma vez, Maria, eu vi a sua página. Eu vi uma story. Eu nunca vou esquecer que você falou assim. Eu amei tanto. Você falou, se não fosse a pandemia, sabe onde eu tava agora? Eu tava, eu e o meu marido só, sem meus filhos. Enchendo a cara. Pararabururu no story. Falei, agora não. Tem que estar aqui. Pararabururu. Falei, cara, que maravilhosa. Porque como é difícil, né? A gente sentir isso sem já trazer uma tonelada de culpa. Exato. Não tem como, não, né? Tipo, eu já tentei pensar, ser mais leve. Ano passado fiz terapia, tudo mais. Tem que voltar até a Soraya. Minha maravilhosa, vou voltando. Mas, assim, é desgastante demais, né? É uma relação que ela se desgasta também, né? Ela é cíclica também, né? Ser mãe. Sim. Tipo, tem momentos maravilhosos. Você vê, tipo, você fez tudo. Por exemplo, eu gosto de acordar cedo. Agora, os meus dois estão com aula online sete horas da manhã. Nossa. Então, meu pai era o meu lugar. Era o meu espaço. Era o meu momento. Eu já não tenho mais essa parte. Então, tudo bem. Eu vou lá, faço meu café, treino o lote-arte, que eu tô dando tudo errado. Faço todos os leitinhos, os pãezinhos. Então, total. Final, plena. Aí, de repente, do nada, a casa cai. Um começa a chorar, outro pula não sei o quê. Aí, o marido tem que fazer call. Aí, a gente tem que calar a boca. Aí, tem que pensar no almoço. Então, meu, é tipo... Hoje mesmo, eu pensei nisso ali. Hoje era um dia que eu ia falar pra você. Meu, vamos cancelar pra sempre. Porque hoje não tem tempo pra mim. Porque eu tô pra lançar outro curso. Eu nem roteirizei as aulas. Eu tenho menos de um mês pra fazer isso. Aí, eu pensei, quando que eu vou conseguir? Aí, eu pensei, vai louca. Eu vou começar a acordar quatro horas da manhã, já que às sete eles têm que estar acordados. Olha isso, meu! Tudo isso pra gente se sentir realizada. Porque é importante o trabalho. É muito importante o trabalho. Tipo, eu não tenho essa de, tipo... Ai, agora cansei. Quero ser sua mãe. Isso pra mim, tipo, o que eu sou hoje faz dos meus filhos muito melhores. Sabe? Que eu educo eles com essa liberdade e com essa casa em plena criatividade, né? E planos. Sim, concordo. Aí, eu vou falar, tipo... Ai, chega. Eu já cansei. Não vou ter tempo pra mim. O tempo vai ser cada vez mais escasso e eu vou ter que aprender a achar isso em momentos que eu não... Que eu devo estar, né? Tipo, no momento que eu vou dormir e agora eu vou ter que acordar pra realizar. Mas eu acho que vai valer a pena porque é uma coisa que eu quero, né? É, e também tem uma coisa que é assim. Eu acho que nada... A gente tem uma mania muito ruim de fazer contratos vitalícios, né? Com as decisões. Tipo, ai, vou ter que acordar às quatro da manhã. Tipo, meu, se você percebeu daqui a dois meses que não tem nada a ver isso pra você, muda, né? Assim, a gente... Exato! A gente se coloca num lugar também, às vezes, e daí isso é muito ruim pra dar continuidade, assim, nas coisas. Mas eu acho muito corajoso e tô te falando de coração, assim, quando você fala aquilo... Que como é legal, né? Quando a gente, como mãe, consegue manifestar esse tipo de coisa porque você acaba tendo... Aquilo que a gente falou lá atrás, do outro, né? Do outro ser esse espelho, do outro dizer pra você alguma coisa. E você acaba sendo esse outro que permite que essa mulher tenha esse sentimento e não se sinta, né? Uma migera. Fala assim, não, eu tô junto. Não, sim. Pô, eu admiro essa pessoa. Essa pessoa tá falando isso. Então, é nós. Tamo junto, assim. Eu acho muito importante, muito legal. E vejo em você que é muito sincero. Porque também... Eu acho que tem um pouco... No Instagram, umas coisas meio vida real que você fala, meu, que vida real é essa? Tá doida? Vida real. Parece... É tipo, os pobres da novela do Manuel Carlos, entendeu? Ah, tá bom, amor. Vida real. Entendi. É só... A vida real pertence a mim, a você, né? Cada um tem a sua vida real que pro outro é muito bizarro mesmo. porque ninguém tem o que... Por exemplo, eu acordar às quatro horas. Tipo, isso faz... Pertence a mim esse momento. Mas quantas pessoas você fala, ah, meu, é só acordar mais cedo e fazer acontecer. E quantas mulheres não tem, tipo, quatro empregos? Se ela não dormir, como que ela vai sustentar a família dela, né? Tipo, a vida real pra mim aqui que não faz nem cosquinha na vida real do outro. Então, a gente tem que parar de medir com a régua do outro, sabe? Tipo, é cada um, cada um. Sem levantar essas hashtags maternidade lá do B, maternidade real. Isso não existe, cara. Não, e você vê que não é. Você vê que não é. Você vê que a pessoa fez a cara de cansada com a maquiagem toda. Assim, incrível. Maquiagem incrível é só uma carinha, tipo, ah, cansadinha. É tempo pra fazer isso. Ai, gente. Nem pra isso a gente tem tempo. Nem pra ficar criando uma maternidade fake. Pelo amor de Deus. Não, ninguém merece. Eu quero ter mais tempo para fazer coisas fakes. Mas acho que é por isso, não sei você, mas é por isso que eu acho que eu não tenho publi. Não, amiga, mas é só porque você não põe muito sua carinha. É, né? Eu, assim, do Instagram, olha, uma boa parte da minha renda vem por causa de publi. tipo, metade da minha renda vem disso. É muita coisa que entra e é, tipo, meu, eu fico muito feliz de não precisar ter que ralar, por exemplo, o dinheiro que eu ganho hoje em dia com publicidade, eu teria que fazer 15 eventos num mês. Só pra você ter uma noção. Não, então a gente vai terminar essa conversa e você vai me mandar um áudio incrível no WhatsApp falando como você fez. Mas é isso, tipo, você ser mais a cara do seu Instagram, por exemplo, você faz sucesso maravilhoso e tudo mais, mas eu acho que as pessoas quando elas entram, elas veem apenas essa parte do texto e não você, assim, tipo, você ainda é muito misteriosa, sabe? Você tem que mesmo falar, eu sou, sabe, a pessoa que faz tudo isso, mostrar seus processos, mostrar o processo é muito importante, mostrar a rotina, mostrar o seu lado vulnerável, tipo, meu, isso acontece mesmo. Igual quando acontece quando eu não tenho criatividade, eu falo, meu, não tem, acabou, esgotou, é isso aí, vou ficar aqui agora não olhando pro nada e é isso. E aí eu posto sobre isso. E aí cria conexão. O lance é, você tem que gerar conexão com as pessoas. Tipo, escrever pra pessoa falar, meu, eu me identifico com ela. E quem é ela? Por exemplo, por isso que é muito importante dar as caras, é muito importante fazer stories falando, pra você criar essa conexão, pra você não ser uma marca e sim um ser humano atrás de tudo isso. Mas eu falo pra você, assim, tipo, o Instagram, ele me leva pro céu, pro inferno, dia sim, dia não, mas, assim, o que vem dele tem mais prós do que contras. Eu posso falar pra você, eu parei de fotografar evento porque o dinheiro que eu ganho com publi é maior, entendeu? Então, eu vou continuar fazendo isso. Nossa, que maravilha. Era uma questão enorme pra parar de pegar a estrada. Era tipo assim, ó, eu fazia um evento aqui, outro em São Paulo e voltava de madrugada, parava em posto pra dormir. Era muito foda. E agora eu me permito esse luxo de falar, não, eu não posso fazer esse batizado, eu não posso fazer esse casamento porque eu não preciso disso por enquanto. Ficou bem legal. Não, arrasou. Maravilhoso. Querida, então agora só pra gente finalizar nosso papo que a gente já tá aqui há uma hora e sei lá quanto. A gente tá há muito tempo. Eu tô muito descansada porque eu tô deitada. Ai, que delícia. Eu queria só que você primeiro indicasse as suas coisas e depois indicasse algum livro legal ou uma série legal que você esteja vendo no momento. Meu, ó, uma série tá bem fresca. Eu gosto de séries, assim, que eu não precise me aprofundar muito e tal. Eu gosto de séries que sirvam pra relaxar meu cérebro e não ficar pior. Uma nova da Netflix chama Amigas pra Sempre. eu tô achando muito massa. Tenho curtido assistir. Assista o Big Brother pra me situar, né? Tipo, o que que está acontecendo no mundo. Eu não assisto, tipo, no pay per view, mas eu vejo alguma coisa assim. Eu acho que serve mesmo pra você ver como o mundo tá louco, sabe? Também pra te tirar dessa coisa da ficção e entrar pro jogo. o que é o que a galera tem feito hoje em dia e você pensar, não, quero ser melhor que isso e tudo mais. Livro, o seu, causa aí o meu. Não, indica o seu. Maria, não faça a louca. Escrevo coisas que eu não sei dizer. Ele está na pré-venda ali no site da Letramento. É um livro sobre várias questões que eu escrevi nesse meio virtual de legendas gigantes, o famoso textão, mas tem alguns que eu nunca publiquei, então tem vários, tem 30 inéditos lá que, tipo, eu gosto muito deles e estou louca pra postar, por sinal. Mas, assim, são textos leves, praticamente pensamentos soltos, então eu gosto de extravasar, de transbordar às vezes essas palavras, então pra mim foi muito importante e ele ter se concretizado, virado papel, pra mim foi um sonho mesmo. Ai, que máximo. Que legal, parabéns. Nossa, eu falei tanto que eu estou até rouca. Ai, querida, Adonis. Eu estava de papear, assim, com a amiga. Ai, gente, a minha amiga, eu sou apaixonada, ela é muito inteligente, assim, eu fico chocada com as coisas que você escreve, amiga, de você ter olhado pra aquilo lá e transformado em outra coisa, sabe, ressignificar muita coisa, isso é perfeito, você é perfeito. Aff, nem perto disso, mas agradeço muito o elogio, porque, né, meu bem, foi vindo de você, então, agora a gente vai começar 10 minutos de rasgação de seda aqui. Ai, gente, agora vocês escutem que essa parte é muito importante, a Liana é rainha, maravilhosa. A louca. Maria. Eu estou no seu sítio de 890 hectares, lá vai ter a faixa. Nossa, vou ter uma fazenda, vou só... Imagina, incrível. Eu sou muito urbana pra isso, eu adoro o meu prédio. Querida, muito obrigada pelo seu tempo, por ter falado comigo e espero que você também tenha se divertido e a gente se vê por aí. Sim, nos vê. Ai, por favor, meu sonho, se eu estiver lá fazendo meus cafezinhos com minhas mãozinhas e eu ver você entrar, eu desmaio. Amém. Um pequeno exagero, né? Um pequeno exagero. Não é exagero não, meu, é relação de ídolo mesmo. Você, assim, eu conheço pelo Insta, eu imagino, sabe? Eu tenho essa coisa e eu tenho muita afinidade em tudo que você escreve. Seu livro é um bom dia, um bom dia, assim, desesperada, assim. Meu Deus, ela entende os meus sentimentos e ela escreve como ninguém, assim, tipo, é perfeita. Ah, sua linda. Não, eu vou parar da quarta. Vamos lançar um livro lá, então. Vamos fazer um lançamento coletivo. Maravilhoso em seu café. Vamos, Amo. Ai, amei, amei. Vou amar demais, amiga. Muito obrigada pelo convite, viu? Amei participar aqui no Mães no BD. E eu vou fazer a minha dancinha dançando no BD. Vai lá, dança um funkzinho. Agora chegou a nossa hora. Amém. Bem sem ritmo. Obrigada para todo mundo que ouviu também. Beijo, Maria. Beijo, quem estava ouvindo a gente. Até. Mãe vai falar boa noite, não se corta isso. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?